E aí galerinha do YouTube, belezinha? Antes de rodar o vídeo aí, vocês deixem aquele like fortalecido para mim e trazer uma curiosidade para vocês. Faz dias que eu quero pegar um takezinho do nosso dog e hoje me deu vontade de mostrar o dog, o nosso Billy. Eu estou aqui com mexidinho em cima da mesa aqui, arroz, feijão mexido e banana. E uma misturinha aqui. Ele quando sente o cheiro de banana, ele fica doido, ele está comendo a ração dele lá. Está vendo? Olha lá, já apareceu. Aí a gente não pode abrir banana aqui em casa, porque ele fica doido. Vamos ver se eu pego o takezinho de pedir um banana aqui para mim, vou mostrar para vocês. Belezinha? Aguarde aí. Olha aí galera, vou tentar filmar aqui para ele. Vou chamar ele aqui. Para que ele veja o que eu estiver comendo, ele vai começar a pular ali para pedir banana. Vê ali. Cadê ele? Olha, apareceu a margarida. O que você quer? Você quer isso aqui? Olha gente, banana. O que você quer? Bananinha? Bananinha? Só essa só, hein? Não vou te dar mais. Escutou? Não vou te dar mais. Deixa eu comer. Aí eu vou aqui voltar a comer. Olha lá. Olha ele pedindo banana, gente. O bagulho é louco. O que você quer, Billy? O que você quer? Olha lá. Quando ele quer as coisas, ele fica assim. O que você quer? O que você quer? Você quer banana? É? Por que você não vai pegar a sua comida? O que você quer? Banana? Ai meu Deus do céu. Eu não vou conseguir comer, né? Deixa eu pegar uma bananinha aqui para ele. Olha, outra banana. Olha. Só esse, hein? Chega, hein? Não vou te dar mais banana, hein? Tá bom? Só essa, tá bom? Vou tentar voltar a comer. Só pegar essa onde... Deixa eu... Olha lá. Ah, Billy, deixa eu comer, vai. Comidinha boa de neninho. Esperamos. O que você quer? Não tem nada aqui, ó. Ele é bananinha. Olha lá. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Isso aqui, ó. Banana. Banana. Aqui é banana, Billy? Não. Essa aqui é minha. Essa aqui, ó. É minha. Olha lá. Belezinha? Mas é isso aí. Tava com vontade de mostrar isso aí para vocês. Acontece diariamente aqui em casa. Mas só quando ele quer alguma coisa. Ele gosta de banana quando ele sente o cheiro que a gente está... Mexendo com banana. Ou aquelas bolachinhas de maisena. Ele conhece pelo barulho. Ó, quer ver, ó. Ó, aqui tem um saco de farofa. Deixa eu pegar devagarzinho. Se ele escutar o barulho, porque é bem idêntico o da bolacha. Ele acha que é a bolacha. Quer ver, ó. Vou pegar a reação dele. Ah, ele olhando. O que você quer? O que você quer? Olha como o bicho é curioso, mano. Inteligente. É... Ele é da raça... Ah, deixa eu voltar aqui. Ele é da raça Lulu... Lulu da Palmeirânia, cão? Lulu da Palmeirânia. O famoso Spritz alemão. Mas é isso aí. O calan está aqui, ó. E aí? Jogando o que? Sei lá. Eu joguei. É. Viciaderno em game, celular, não para. E eu já estou indo trabalhar. E o Billy está aí. Dá tchau para a galera, Billy. Não. Dá tchau. É isso aí, galerinha. Deixa aquele like fortalecido para a Naninha. E já que vocês querem vídeos normais, a partir de essa semana, vocês estão em um vira e mexe, terão vídeos aí. Belezinha? Tudo de bom. Deixa aquele like fortalecido para a Naninha. Fui. 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 Fui.